Já que o T-T-Rex foi, Rose, 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 volta pra mim, Rose, tá fugindo aqui o bairro, né? Senhoras e senhores, os vencedores, aqui tá a passagem pra fora da cadeia. E aí, fala aí, galera, mais um vídeo aqui do canal AuthenticGamers, e até essa vez aqui, pessoal, estamos novamente presos. Caraca, tô preso com uma arma, ó, louco! Tá com arma, tá com arma, tá com arma, tá com arma, policial, mata, 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 mata aqui é tiro! É tiro, é tiro, velho! Pronto, eu não sei se é uma jaula ou uma cadeia, porque ele tá gritando aí que nem um animal, não é possível. Senhoras e senhores, prestem atenção. Jabuti, jabuti samba, Jabuti, ó. Não, 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 ai meu deus do céu Ai meu deus Pula, pula, pula Prestem atenção Três pulinhas ai, jabutinha Três pulinhas ai, jabutinha Vai, 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 vai Um, dois, três, pula Para de fazer ele dançar policial Ahn, cadê você? Targento Panda Ok, ok, ok Targento Panda Mano, eu quero ficar agora Seguinte, é o seguinte, mano Autente, autente, autente Ó, aqui ó, pra você, ó Uou, 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 uou Demorou, paciente Aqui ó, aqui ó, pagamento pela Pela arm, hein Entrou legalmente aqui Faça um filho aqui na entrada Ah, batei Faça um filho aqui na entrada Porque hoje vocês vão fazer Um negócio muito legal aqui Hoje na carteira Ok, pera Porque assim, é o seguinte Ahn, vocês estão presos Por muitos anos Porém, a gente pode diminuir A penalidade de vocês Com os trabalhos que a gente vai dar Hoje pra vocês aqui, beleza? Então, primeiramente, vocês vão começar a aprender a como plantar. Nossa, que... Matou o Pedro, mano. Matou o refém ali. Matou o refém aqui. Vai ser Pedro ali, mano? Então, hoje vocês vão aprender como fazer plantações, porque a cozinha não se gera comida pra ladrão assim de graça, né? Ó, polícia, quer bala? Ó a bala aí, ó. Nossa, que bala. Parece uma cerveja essa bala aqui. Ó a bala aí, ó. Parece uma garrafa de cerveja. É o seguinte, primeiramente, vocês vão pegar aqui a pá. Cada um pega uma pá. Temos quatro presos, né? Isso é pá? Isso aqui é uma pá? Qual o conceito de pá que você tem, né? Caraca, vai dar uma. Desculpa, vai chá, né? Eu quero pá! Eu quero pá! É que pra ser policial é só você estudar o ensino fundamental. Pera aí. Caraca! Deixa eu pegar uma pá, né? Pra você, uma cumbuca, beleza? Ó, agora é o seguinte, vocês vão plantar... É essa ervinha aqui, ó. Cusão! Eu vou plantar essa ervinha aqui, ó. Pegar uma aqui. É louco! Eu trabalhava com isso antes de ser preso, hein? Tchau, tchau, tchau. É pra plantar... Aqui, ó, aqui, ó. Calma aí, não plantem ainda, beleza? Então, galera, vocês pegaram as sementes que eu mandei pra vocês? Peguei, mas você acha que eu... É, eu peguei aqui, velho. Ok, agora vocês vão pegar essas sementes e vão colocar aonde vocês usaram a enxada. Então, usem um lugar aí que vocês acharem melhor. Ô, louco! Meu Deus do céu! Que louco! Ô, louco! Caraca, mata, mata! Mata, que isso? Datino, datino! Vocês estão virando alimento? Que isso? Datino, datino! Mata, mata, mata a planta! Mata, mata, datino, datino! É, não deu muito certo. Sabe por que aconteceu isso, senhoras e senhores? Não, eu não sei. Porque há um boato, há um boato na cadeia que existem bruxas. Você sabe disso? Não, eu tô olhando aqui na minha frente, olha aqui, ó. Olha uma aqui, perto de mim. Orra, Jabuti. Orra, orra, foi comigo. Orra, ou até telepresar. Olá, meu Deus do céu. Tem um segredo na cadeia que existem várias bruxas, porém, é um lugar muito abaixo da cadeia que vocês acho que nunca conheceram, né? Eu não vi, eu queria, eu queria ver, eu queria ver. Mas você pode me dar uma arma, por favor, policial? Essa é a minha arma que tá muito feia. Olha o tamanho da arma aqui, os presos atrás do dedo da cadeia, velho. Mano, que que é isso, velho? Eu vou te dar uma pequenininha, pera aí. Tá, vai. Vou te dar uma pequenininha. Deixa eu ver aqui. Pronto, fica com essa pistolinha aí. Nossa, pistola aí. Fica com essa pistola aí. Ela tá sem munição. Desce em mim, desce em mim. Ela tá sem munição. Senhoras e senhores, por favor, me sigam que precisamos desvendar esse... Eu tô sem munição. Cadê o... Cadê o Merechal? Cadê o outro... Nossa, não morre, Sargento. Eu estou armando aqui fora a nossa apontação para um segundo evento aqui. Ok, ok, policial. Vamos lá que vocês vão conhecer o... Para, para. O limbo da cadeia. O limbo, mano? É igualzinho, velho. O limbo. Pera que eu tô, né? Você conhece o limbo da cadeia? Tô pegando aqui, velho. Pera aí, me confundi, me confundi. A gente tá perdido aqui, o cara. É porque é um lugar tão escondido. Ô, policial, eu fiquei pra trás, eu fiquei pra trás, eu fiquei pra trás. Você ficou pra trás? Aí, aqui, aqui. Ô, ela atirando. Ô, ô, ô. Que que é isso aí? Matou. Matou o jabutinho. Vai matar sua mãe. Beleza. Vamos lá, senhoras e senhores. Olha, primeiramente, porque eu fiquei sabendo, né, dos antigos policiais que trabalhavam aqui nessa cadeia, eles diziam que precisávamos fazer primeiro um ritual aqui pra invocar essas bruxas, né? Então, pera aí, eu vou fazer aqui, eu acho que tinha que fazer assim, tem que fazer um templo pra eles, né? Pra elas. Aí, ó, a gente vai ter que colocar aqui uma... Ahn, como que é o nome daquele negócio que a bruxa usa? Aqui, achei. É, roupa do Godenaut, Godenaut, né? Deu, pronto, achei o Tate Games, pronto. Ô, policial, eu acho que essa magia dessa bruxa aí foi tão forte que mudou até o áudio de todo mundo aqui. Olha isso, viu? Ela distorce até o... O uniponente, o deprosente... O temporal, né, velho? O temporal... E é isso aí, mas é o seguinte, galera, ó. Dentro do baú aqui... Ô, louco! Eu preparei algumas armas pra vocês aqui, que são rifles. Vocês vão utilizar ele pra enfrentar as bruxas que vão ser summonadas aqui pra que tirem essa maldição da cadeia, beleza? Então vai logo, vai logo, policial! Ô, policial, e se eu usar esses rifles pra fugir, o que você vai fazer? Pra fugir? A bruxa vai atrás de você, mano, vai comer sua bunda. Caraca, o que é isso? Então só vem. Então vai, ó. Vou colocar, hein? Vou colocar aí. Que isso, velho? Aí, coloquei. Aí. Eu vou na moda! O que aconteceu? Peraí, que tipo de rifle é esse? O lente. Esse rifle tá bem potente, né, velho? Acho que ele... Ah, eu perdi meus itens, velho. Ô, louco! Meu amigo. Meu amigo. Aqui tá aqui embaixo meu rifle, velho. Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. Tá pegando fogo, bicho. Ah, as bruxas estão saindo. Ih, vocês quebraram o caldeirão, agora as bruxas estão saindo. Ah, meu Deus. Nossa, tá tudo aqui embaixo da cadeia, velho. Tá na cadeia aqui embaixo. Nossa, velho. Tá queimando tudo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Não sei se é uma cadeia ou uma churrasqueça aqui, mano. Colocou um baustão aqui, velho. Tá travando tudo, Berg. Tá caindo muita coisa, velho. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus. O mapa do mundo tá pegando fogo, bicho. Olha aqui fora. Vem aqui fora, velho. Policial, eu sei curar a cadeia, cara. Só que eu vou ter que fazer uma coisa muito ruim, velho. Vocês estão preparados? Pode ir, só vai. Só vai, né, meu? Meus amigos, a bruxa tá aqui embaixo. E você já acende, já manda um míssil nuclear, né, velho? Eu já tô... Vai, tem que fugir daqui. Vambora, vambora, vambora. Já eu tiro, tá pegando fogo. Meu Deus do céu, Berg. Eu já me tiro, vou parar. Mano, onde tá, onde tá, velho? É aqui, vem pra cá, vem pra cá, mano. Eu tô indo. Vai, vai. Dá pra fugir, mano. Dá pra fugir ainda. Ai, cara. Caraca, pra onde? Vai, corre, 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 corre. Vai, já me tire, foge. Run, run. Não, não, não. Daqui a pouco ele chega, mano. Você já vira um meteoro, já, velho? Tá descendo, tá descendo com tudo o meteoro. Agudo, abre isso daí. Abre isso daí. Ai, meu Deus. Você tá rindo. Não. Meteoro, o grande meteoro tá descendo. Sabe qual que é o meteoro? Qual? Aquele mesmo. Aquele mesmo. Eu tô preso aqui na cabeça. Cadê, velho? O meteoro leva um minuto pra chegar, velho? Não sei, velho. Só observe o céu. Só observe o céu. Meteoro vai demorar, né, velho? É. Mas meteoro dos sucos demora. Tá, mano. Esse meteoro tá demorando mais que o comum, né? Acho que eu acabei errando o trajeto dele. Não vai vir mais, não, velho. Pode desistir. Eu esperei ir. Ficamos esperando o meteoro. Mas enquanto ele tá chegando, o policial Toddynho, ele preparou aqui mais uma gincana pra vocês. O que você tem a dizer aí, Toddynho? Peraí, peraí. Eu tô botando as armas aqui. Cada um vai pegar um flame tower. Eu quero ver vocês chegarem aí no final dessa plantação aí que eu fiz aqui. E... Eita, eu derrubei um flame tower no chão, peraí. E... Eu quero que vocês peguem o ingrediente secreto da nossa fórmula da cadeia. Porque os nossos vegetais são colhidos aqui na hora, mano. Só pegando fogo aqui, né? Exatamente, e não é a receita do siri. Então aqui é tudo natural. Ai, meu Deus, tô pegando fogo, bicho? Puta vida aí. Vou colocar o Faustão nessas horas. Então eu vou botar... Vai, pega fogo, mata, mata, mata. Quem chegar primeiro... Vai ter que correr até lá, pegar a arma e trazer aqui pra mim. Vai, o que eu chegar primeiro? Autente que foi comido. Autente que foi comido já. Vai, vai sem usar arma, tem que correr lá. Vai lá, Stux. Ih, olha ela passando aqui, velho. Não adianta queimar, ela é anti-fire. Ela tem fire. Vou correr lá, vou correr lá. Vai, 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 Stux. Vai, 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 vai que ela não come porcaria, vai. Tão bom, Pedro, velho. Nossa, tá pegando fogo aqui, bicho? Tá vivo ainda? Caraca, velho. Ninguém tá conseguindo, você é louco. Que isso? Não, pera. Agora eu sei o que eu vou ter que fazer, mano. Eu tenho que pegar... Agora eu sei. Pegar uma roupa de visibilidade, velho, pra passar entre as plantas carnívoras, cara. Até que sim, um ladrão que sabe pensar, né, mano? Caramba. Ó, se liga só. Ó, quando o cara é bom, velho, e ainda peguei uma espada aqui, eu consigo teletransportar, velho. Deixa eu ver, é essa daqui? Não, é essa daqui, ó. Aprende com o pai, velho. Se liga só pra onde... Vai, 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 Jabutie. Vem comigo, meus amigos. Então vai, então vai. Ó, se liga só, eu só preciso de um bloco pra passar pra cá. Pra pular isso... Aí, obrigado. Vai, vai. Vai lá, Harry Potter. Ó, tô invisível. Tô indo, e agora eu vou usar a minha espada. Vamos ver se ela me vê. Nossa senhora, velho. Eu só não queria dizer nada, não, mas... Ela pode não enxergar também, mas ela sente o calor urbano. Pera, pera. Então, eu vou ter que apelar. Ó, vou ter que usar meu teletransporte, pessoal. Ó, vai. Ok. Caiu. Caiu. Seu. Vai, vai, vai. Vocês ainda vão ter que achar o ingrediente secreto. Tá escondido algum baú lá no fundo, hein. É. Vamos ver. Que baú. Exposiu todo, velho. Exposiu. E se vocês descobrirem... Nossa, chegou. Chegou. Chegou o mito. Chegou, chegou o meteoro. Cadê? O meteoro. Nossa. Nossa, eu tô pegando fogo, velho. É o grande meteoro do... O ingrediente já tá jogado aí no meio das plantas. Vocês vão ter que achar. Aí, cara, agora sumiu. Sumiu. Caraca, travou. Mano, travou tudo, velho. Mataram o ingrediente, velho. Cê é louco, mano. Destruiu. Agora chegou o meteoro. O meteoro do pão, mano. Era pros... Era pros caras derrotar as bruxas pra tirar a maldição, mas os caras tiraram a cadeia toda, velho. Mano, não é possível, velho. Cê é louco, mano. Que viagem é essa, velho? Caraca, mano. Eu voltei até pra... Velho, eu voltei até pra cadeia depois disso tudo, mano. A prisão foi destruída, mano. Quem mandou o meteoro? Agora, não. Agora é o seguinte. Eu quero saber agora que eu não fiz backup do ingrediente. Nem eu mais sei qual é o ingrediente agora secreto lá das fórmulas. Agora é o seguinte, ladrões. Eu acho que vamos ter aqui uma última gincana. Porém, essa vai ser vida ou morte, ok? Meu Deus do céu. Vai valer a sua vida essa daqui. Então, eu vou ir pra arena aqui. Só um minutinho, por favor. Aí vocês vão me dar TP, ok? Beleza. Ô, policial. Você já assistiu aquele filme lá, Os Incríveis, já, velho? Sim. Eu tô nele. Eu sou incrível, é isso? Você quer dizer? Não, 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 não. É porque eu que tava estrelando um personagem lá. Cara, essa... Cadê? O preço botando fogo aqui, né? Eu tô nele. Ufologia ao crime da raiva. Aqui, ó. Acho que não. Um outro com uma bazuca aqui, ó. Me dá uma bazuca. Me dá munição pra bazuca. Vai, vai, vai. Aqui é o poder, meus amigos. Rebelião. Rebelião, velho. Foi na natureza. Essas bruxas aí pra nós, é o que acontece, ó. Olha aqui, ó, mano. Vai lá, rebelião, né? Aqui, ó. A gente vai destruir a árvore, velho. Vai, vai, vai. Já, já foi o já. Oi, Stux. Rapidão, Stux. Dá só uma olhada na árvore lá pra ver se ela ainda tá de boa, velho. Por favor. Deixa eu ver aqui, mano. Pera aí, pera aí. Essa daqui? Essa daí na sua, filho? Essa daí mesmo. Tá tudo tranquilo. Ela parece que tá muito... Você não acha? Ih, maluco, que isso? Falha, meu. Dorgas, Dorgas, Dorgas. Ai, cara. O que eu tenho aí na árvore? O que é? O que é essa árvore? Ô, Pedro, olha lá. Vê o que tem na árvore pra gente, por favor. Rapidinho, velho. Tá, vamos ver. Não tem nada. O que vocês estão falando? Não, tem uma coisa aí na árvore, sim, velho. Isso aqui não tá conseguindo enxergar, cara. Eu tô morrendo. Você não tá vendo que eu tô morrendo? Não. O que é? O que é isso, velho? Caraca, sumiu. Ué, cadê o Pedro, velho? Ó, você quer brincar na neve. Meu Deus. Socorro. Que isso? Olha o filme dos incríveis aí, ó, velho. Ok, senhores, a arena está pronta. Ô, policial, nós estamos brincando aqui com a neve. Nossa, velho, olha a cadeia, cara. Meu Deus. Olha, ainda tem uma planta viva aqui, velho. Pronto. Olha, só mata, velho. Solidifiquei ela aqui, mano. Virou uma planta pré-histórica, só acho, velho. Caraca. Agora, me dei TP, eu vou ferrar o cacetete de todo mundo aí. Opa, louco! Vem, todo mundo. Vem, todo mundo. Porque isso daqui vai garantir a saída de vocês da cadeia. Então vai, policial, eu tô aqui. Ô, Elza, ô, Elza, por favor, né? Ô, Elza. Agora é o seguinte. Eu preciso que vocês estejam com as mãos vazias, porque a arma que vocês vão ter que pegar... Vai ser... Tem que ser justa, uma pra cada. Vai ser a mesma pra cada um, entendeu? O que vai acontecer? Ele tá brincando na... Você quer brincar na neve? Vocês vão ter que tretar pra ganhar e matar o inimigo. E o último que sobrar vai ser o... O Elza! Vai sair da cadeia. Beleza? Ai, cara, eu sou... Eu sou um preso que não manda mexer nas armas, velho. Porque eu toda hora me mato. Calma aí. Matei, perguntei. Cheguei aí. Calma que eu tô voltando, velho. Aqui o meio de transporte da cadeia é um pouco lento, né? Então quando você se mata, você leva um tempo depois até voltar. Cadê? Eu tô sem arma, policial. A minha que eu tinha, eu me matei aqui, velho. Ok. Todo mundo tira as armas da mão, por favor. Ok. Ok. Ó, vocês vão vir aqui, ó. Nesse baú aqui. E vão escolher... Pera aí, deixa eu tirar essas outras aqui. E vão pegar uma bazuca cada um. Peguei. Aí, quando você pegar a bazuca, você vai pra um canto do barco. Cada um vai pra longe. Não fica um perto do outro. Mas não tem bala. Não tem bala? Vem aqui que eu te dou um chiclete, então. Ai, não. Meu Deus, caiu meu. O que que aconteceu? O que que aconteceu, velho? Afundaram o barco, velho. Meu Deus do céu, velho. Rose, Rose, nossa, velho. O que que aconteceu, gente? Acheu. Mano, eu mais morri do que tudo, cara. Eu não consigo nem ficar vivo, velho. Vocês são tudo terroristas, mano. Ah, o prisioneiro, você é game over. Vocês são presos. Ô, louco. O cara não consegue deixar um simples barco gigante vivo, tá ligado? Mano, os caras afundaram o Titanic. Que isso, velho. Simularam o Titanic. Ah, não, velho. Cortaram no meio o bagulho, velho. Mas, ô, policial, o que que você... Ah, eita, voltou. Ah, não, ainda tem metade do Titanic aqui ainda, velho. Eu voltei, eu voltei. Então façam assim. Separem dois de cada lado, então. Lógico, eu vou ficar do lado, que tá bem, velho. Faz uns pontes aqui, né, Elza. É melhor, velho. Com a mãozinha do Minecraft de vocês, eu vou tirar Joaquim Po. Só que só vai valer pedra. Aqui, ó. A gente pode... Opa. Não fala que tu perdeu São Paulo. Vale pedra. Ok, qual que vai ser os times, por favor? Eu tô indo com o Jabuti, mano. A gente já fez a ponte da Elza, velho. Porque a gente quer brincar na neve, ó. Você já pega aqui, ó. Eita, tem uma lula gigante ali em cima, velho. Vai lá, pedido. Não me buguem. Socorro. Ó, vocês vão usar essa arma aí pra fazer a ponte. E vão utilizar outra arma pra matar o inimigo. É matar aquela lula gigante que tá ali em cima ali, olha. Eu não sei o que aquilo... Eita, eu só vi o barulho, hein. É, tem que matar a lula aqui. O primeiro time que matar a lula ali vai ser um molusco. Eu quero ser, meu sonho sempre vai ser um molusco. Pô, mano, sempre quis, né, velho? Vai, Jabuti, vamos brincar na neve, mano. Vamos subindo aqui, brincando na neve. Vai, vai, vai. Escala, escala, escala. Vai, vai, vai. A receita do burger de siri, então vai. Tem que matar ele pra pegar. O burger de sirilo, vai. Brinde outro time, brinde outro time ali, velho. Brinde outro time ali, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus, que que é isso, velho? Ai, água com... Água com cocô, velho. Água com cocô. Sai, 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 cara. Ai, cara, vai, fode, fode, fode. Ah, tira dela, tira dela. Tira dela. Nossa. Gente do céu, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, Juliana. Romero, ela jogou, ela jogou, ela jogou uma coisa. Chamu? Ai, cara. Chama o Chamu, velho, porque tá tenso, mano. O Chamu? Já que o T-T-Rex foi. Rose. Rose. Fala. Rose. Fala. Rose, bota pra mim, Rose. Ai, eu tô fugindo aqui, o pai corre. Gente, senhoras e senhores, vocês são... Os vencedores, aqui tá a passagem pra fora da cadeia. Ai, cara. Galera, então é isso. Se vocês tiveram gostado desse episódio de Polícia Ladrão, não se esqueçam de deixar um gostei, se você deu alguma risada. Mostra esse vídeo pra algum amigo seu e é isso. Fui. Falou. Falou. Uhul. Falou. Falou. Falou.